Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um vídeo da série Como Operar Forex do Zero. E nós já fizemos um monte de vídeo falando o que é o Forex, como abrir conta, o último foi sobre alavancagem e margem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como abrir operações, mostrar na prática, definir stop loss, stop gain, o que é isso, e amarrar com essa parte de alavancagem, tá? Para poder te dar uma luz aí para quem está começando, nunca usou uma plataforma de trading e está meio perdido. Então a ideia aqui é mostrar esse passo a passo inicial, vamos falar assim, tá? Bom, se eu ouvi um barulhinho aí foi do meu ar-condicionado aqui que eu pus rapidão aqui. Vamos lá! As plataformas que eu vou mostrar aqui. Primeiro, X-Station da XTB, que a gente usa no Sniper Kamikaze, isso aqui é uma conta real, tá? MetaTrader é uma das plataformas mais comuns, as pessoas costumam usar a versão instalada dela, né? Vamos falar assim. Aqui eu estou usando uma versão web, porque eu uso o Linux, eu prefiro usar a versão web, da 8Cap, tá? Que é uma corretora que a gente gosta, que está nas nossas listas lá das melhores. E por fim, vou mostrar aqui o C-Trader, tá? Da ICMarkets, que é outra corretora que é bem bacana, está na nossa lista das melhores. E eu gosto, para ser bem sincero, versão web, eu gosto mais do C-Trader e do X-Station, tá? MetaTrader é muito famoso, a versão instalada dele fica um pouco melhorzinha. C-Trader também tem a versão instalada bem bacana, tá? Mas versão web, X-Station e C-Trader dão um show no MetaTrader, na minha opinião, tá? Bom, vamos lá, aqui ó, aqui nós estamos falando, eu criei uma conta demonstrativa aqui e aqui, tá? Então é uma conta de 2 mil dólares com uma alavancagem de 100, como eu falei no vídeo anterior sobre margem e alavancagem. Com isso a gente pode comprar, como a gente tem 100 de alavancagem e 2 mil dólares, até 200 mil dólares, né? Que seria mais ou menos dois lotes cheios, digamos assim, que um lote cheio são 100 mil euros. Então é um pouco menos de 2 mil dólares, né? De dois lotes cheios, porque dois lotes cheios de euro vai ser mais de 200 mil dólares, porque o euro vale mais do que dólar. Um euro vale um e pouquinho, né? Um e, vamos ver aí ó, um euro tá valendo 1.43, tá? Então eu vou, de exemplo aqui, mostrar por que eu gosto mais também do C-Trader. Olha só, vamos falar que eu sou um, tô querendo fazer um trade curto prazo aqui, tá? Vou colocar meu, vou abrir o Notepad aqui ó, pra eu não esquecer os valores. Vou abrir uma operação aqui no 1, eu quero colocar meu Stop aqui no 1.4297, 1.4297, tá? 1.1, né? E vou colocar meu Stop aqui, tá? Só de exemplo. Meu Take, aliás. Apesar de que eu acho que vale mais a pena entrar vendido nessa trade aqui, tá? Então eu vou colocar meu Stop no 1.4360, 1.14360. E o meu Take Profit, na verdade, vai ser aqui ó, 4289, tá? Vou abrir rápido aqui, senão eu perco essa ordem. Vou criar nova ordem e vou colocar aqui ó, Stop Loss, 1.14360, 1.14360, 1.14360, tá? E meu Take. 4289. Certo? Virar aqui pro céu, venda. Então olha que interessante, o que eu gosto? Que eu sei que se eu tiver com essas configurações que eu coloquei aqui, é só tipo de exemplo, tá? Não tem que acertar essa trade aqui não. Eu sei quantos por cento que eu tô arriscando da minha conta, eu gosto muito disso, tá? Porque a gente fala, arriscar 1% da conta por trade, que a gente indica pra quem tá começando, se desenvolver, é... Então 1% da conta, o que é que significa? Que eu vou ter que comprar um micro lote, um mini lote, o que é que significa arriscar 1% da conta? É justamente em função do seu Stop, tá? Se pegar no meu Stop, eu quero arriscar 1% da conta, tá? Ele mudou meu Stop ali. Meu Stop aqui. Mudo meu Stop não. Eu quero arriscar 1% da conta, então eu vou diminuir aqui, vai ser 0.5, tá? 5 mil lotes, olha lá, vai ser mais ou menos 1% da conta, certo? Coloquei minha ordem, ó. Foi executado o mercado. Tá aqui meu Stop. Meu Take ficou bem mais embaixo, que eu coloquei errado. Eu vou mudar o gráfico aqui por 15 minutos, só pra subir meu Take aqui. Meu Take ficou no lugar totalmente errado. Vou colocar ele direito aqui, ó. Meu Take Profit. Tá lá, 142% da conta. 1, 4, 2. Beleza, mudei. Tá? Agora sim, vou lá voltar pro meu gráfico de 1 minuto. Tá lá, ó. Meu... Minha entrada, meu Take, coisa. Legal, a gente vê ali o Spread também, ó. Criar nova ordem, ó. Eu vejo o Spread, tava 0. Às vezes, a gente consegue ver a linha verde e uma linha vermelha, que é o preço BID e ESC, tá? Que é o preço de compra e venda aqui, tá? A gente tá vendo que tem um nível de briga forte aí, tá? Olha só, aqui que tem um Spread um pouquinho maior, o Bitcoin 1 minuto. Olha só, que interessante. Linha verde e linha vermelha. Se você comprar, você vai comprar na linha verde. E se você vender, você vai vender na linha vermelha. Tá? Isso aqui é o tal do Spread, ó. Tá? Se eu vir aqui, ó. Create Order. Como que tá o Spread, ó? Spread 2.100... 1.100 e... Esse Spread fica flutuando aqui, tá? Então, é isso que eu queria mostrar aqui. Por que que eu não gosto? Olha só, tanto no MetaTraders. Eu vou aqui, ó. Botão direito. Trading. New Order. Nova ordem. Olha se aqui, na execução instantânea, eu até posso colocar meu Stop e meu Take. Mas ele não tem tanta opção igual lá. Tá vendo? Lá aqui no... Aqui na XTB, eu também tenho essa opção. Eu posso colocar Stop, eu posso colocar em Pips, por exemplo. Ah, eu quero um Stop de 10 Pips. Tá? 10 Pips, por exemplo. Ah, não. Eu quero um Stop de 100 dólares, que eu sei que vai ser... Que eu sei que vai ser tantos por cento da minha conta, que 4.3. Ah, não. Eu quero um Stop de 1.000 dólares. Tá? Em função disso, ele muda a posição do Stop. Ou o contrário. Onde que você coloca o Stop, ele te mostra ali pelo volume que você está negociando. Eu gosto disso é pra quê? Na verdade, é pra eu definir o tamanho do volume. Olha o Bitcoin subindo aí. No gráfico de um minuto é impressionante, né? O negócio é assim, você abre, fica o negócio... Ó, vamos lá. Vamos comprar um Bitcoin aqui pra gente ver, ó. Vou colocar o Stop aqui no 4405. Create Order, Stop Loss, 44... Quanto que é que eu falei? 050. Acho que é isso. Vai, eu vou... Ó, isso aqui tá 2% da conta, tá? Place Order. Entrou também aí no Bitcoin. Mas provavelmente a gente vai se lascar, porque a gente entrou comprando, como se diz, perseguindo o preço aqui, né? Mas é só pra mostrar, olha só. Nossa compra lá no Euro tá rolando... Desculpa, rolando ainda. Abrimos essa no Bitcoin no minuto aí, tá? Mas o que que eu quero mostrar aqui além disso? O que que a gente pode fazer aqui, por exemplo, numa plataforma igual a XXTation? Eu vou colocar numa conta... Aqui não tá com conta demo. Mas bem parecido com o que a gente pode fazer na XTB. A gente pode pegar e arrastar. Após... Ah, não, eu quero meu Stop. Na verdade, meu Stop ficou errado. Eu quero colocar aqui, ó. Tá? Mudou meu Stop, ó lá, no Bitcoin. Se eu vier aqui, eu vejo. Agora eu tô arriscando 5% da conta. Já é um risco bem alto. É um risco de kamikaze, do sniper kamikaze, tá? Falei, ó lá, o Bitcoin chegou lá e começou a reverter, né? A gente meio que perseguiu, mas enfim. Vamos deixar. Eu posso até mudar pra uns 5 minutos aqui pra gente ter uma... Em um minuto parece que foi um movimento gigante. Olha só, no gráfico diário, não é nada, né? Ou no gráfico de uma hora, é um movimentinho pequeno, né? É assim, até alguma coisa, né? Mas enfim. Aqui, ó. Tô usando o teclado pra baixo e pra cima. Eu vou mudando os time frames. Isso funciona aqui no X-State, funciona na X-TB também. Aqui, eu tô no gráfico D1. Apertei pra baixo, eu fui pro gráfico semanal. Se eu apertar pra cima, eu vou pro gráfico H4. Se eu apertar pra cima de novo, ele vai me levar pro gráfico de uma hora. E assim sucessivamente, tá? Eu quero mostrar agora os tipos de ordens. Que você pode colocar ordens pendentes. Se eu clicar com o botão... Eu vou pra outro ativo aqui, tá? Vamos lá. Vou agora pro dólar australiano ali no gráfico de um minuto também. Olha só, se eu clicar com o botão direito aqui, ó. Ele vai me dar duas opções. Algumas opções. Ele vai me dar a opção de criar um buy limit. Sell stop e sell stop limit, tá? O que é o buy limit? Buy limit significa, ó. Chegando ali e compra. Tá vendo? Coloquei ali, ó. Buy limit. Chegou ali e compra. Se tá abaixo do preço, é um buy limit, tá? E se eu clicar aqui, ó. Sell stop. Vai ser se chegar ali, vender. Tá abaixo do preço. E pra cima é o contrário. Se eu colocar aqui, vai ser um sell limit. Um limite de venda. Tá? E por aí vai. E eu posso fechando. Eu posso tanto arrastar, se eu quiser colocar essa ordem em outra posição. Posso mover o meu stop. Eu vejo ali quantos pips ou dólares. Fazer assim, ó. Tá vendo como que essas plataformas aqui são bem legais? Tá? E eu posso... Aqui tá configurado pra dar um duplo clique e tirar essas ordens. E tem os outros chips. Eu vou aqui, ó. Criar nova ordem só pra falar dos chips. Então, limit order. Tá? Se eu quiser colocar uma buy limit, né? Eu tenho que colocar aqui, ó. Abaixo do preço. Tá? Se eu colocar acima do preço, não funciona. Vira uma... É uma sell limit. Uma ordem limitada. Tá? Uma ordem limitada de venda vai ser acima do preço. O preço chegou ali e ativou. Stop ordem baixa. Isso é quando você quer colocar uma ordem pendente. Igual aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu acho que quando o preço chegar aqui vai ser uma boa compra. Ele vai voltar na média pra subir de novo. Né? Você pode fazer isso. E se eu posso... Aí eu pego até aqui as ordens que estão penduradas. Que a gente pode falar pendentes, tá? Aí muda. Ah, não. Eu quero, na verdade, comprar 5 microlots. Eu quero um stop aqui de... Sei lá. De 10 pips. Isso vai ser... X% da minha conta. Tá? Modifiquei a ordem. Tá lá. Certo? E os outros tipos? Vamos lá. Criar nova ordem. A gente tem também, então, o stop order, que é o contrário. Se eu quiser uma... Buy stop order. Aí ele vai ter que estar... Olha lá. Buy stop. Ele vai ter que estar acima. Né? Então, eu deixo pendurado lá uma ordem de compra acima do preço. Então, é tudo ordem pendente. Só muda a nomenclatura aí, de certa forma. Aí tem a diferença dessa stop limit. Qual que é a diferença do stop limit? É que você tem um nível de preço que ela é ativada. Tá? E depois que ela é ativada, aí quando o preço chega onde você quer, que ela é executada. Então, eu posso colocar aqui um stop limit aqui. Vou colocar um... Aqui, ó. Vou colocar 50 pips. Tá? Então, ó. Um stop limit aqui. 44. Tá? E vou colocar lá. Um micro lot. Eu vou colocar cinco micro lotes aqui para ser mais significativo nessa conta aqui. Beleza. Então, ela está ali. Se o preço chegar ali... Ó. Ela é uma ordem de qual tipo? Né? Tá aqui, ó. Stop limit. Ela... Se ela chegar ali, ela vai colocar a ordem pendente. Ela não vai ser executada ainda. Então, essa é a diferença dos chips. Tá? Essa aqui nem é tão útil, assim, ao meu ver. Tanto que se a gente vier na XTB aqui, vier em nova ordem. Ordem pendente. Pending order. Você pode colocar uma data de expiração, que você quer que essa ordem seja válida. E ela só tem uma ordem pendente geral. É mais simplificada. Eu até gosto disso, tá? Você não precisa pensar se é stop limit, sell limit, sell stop. É uma ordem pendente. Se você colocar assim... Ele já faz isso para você. Tá? Então, eu vou colocar de exemplo aqui. Vou colocar bem longe para não correr o risco de a gente abrir. Vou falar assim... Porque essa conta aqui é uma conta real e a do Sniper, né? Eu não posso poluir a conta do Sniper. Vamos supor que eu falo assim... Ó. O Bitcoin aqui está fazendo essa retração, mas eu acho que ele vai cair. Eu quero colocar uma ordem aqui, ó. Tá vendo? Ele já dá as opções aqui, ó. Eu quero as duas que eu posso, né? Já que eu cliquei acima do preço, eu quero fazer um sell limit. Ele já vem no pendente. Já colocou o prazo. Eu quero vender um Bitcoin. Se ele chegar ali... E o meu take profit vai ser ali, ó. No 32962. Vai ser ali no 32970. 32970, vamos falar assim, tá? 32970. Aí eu vou lá, ó. Sell stop. Coloquei. Está ali. A minha ordem, ó. Eu posso arrastar ela aqui, ó. Ah, não. Aqui, ó. Chegou aqui, meu stop, meu take. E eu posso vir e falar assim, ó. Meu stop é aqui. Eu posso até fazer isso. Eu coloco a ordem pendente. É uma forma legal de você pensar o tamanho do seu size, o tamanho do seu lote, tá? Eu fiz isso aqui. Aí, depois que a ordem já está lá, pendente, eu entro nela e vejo, ó. Com esse stop onde é que eu coloquei, eu estou arriscando 745% da minha conta. Está um volume meio grande, né? Eu vou querer... Não vou querer isso, não. Eu vou querer modificar, tá? Vou deletar só o dependente aqui, senão eu estou lascado, né? Isso, por exemplo, dá para fazer bem legal no C3. Deixa eu apagar essas ordens pendentes aqui. Olha aqui como é que a gente pode fazer o C3. Ah, eu quero abrir uma ordem, mas eu não sei exatamente o tamanho do lote. Eu clico aqui, ó. Botão direito. Criar nova ordem. Ah, eu quero uma ordem... Vai ser de compra. Não, eu posso vir aqui. Eu sei que vai ser uma ordem de compra. Eu vou vir aqui, ó. Buy limit, tá? Aí eu venho aqui. Coloco aqui, ó. Meu stop vai ser aqui. A ordem é mais ou menos aqui, assim. Ajeito meu stop. E meu take eu quero aqui, por exemplo, tá? Só de exemplo. Aí eu já sei onde é que tem meu stop. E eu quero arriscar 2% da conta. Aí eu venho aqui na ordem e olho. Ah, dessa forma está arriscando 0,02. Então eu quero aumentar aqui para... Ah, 1,74% da conta. Eu quero arriscar mais. Eu quero arriscar 2% da conta lá. Pronto. Estou arriscando 2% da conta. Modifiquei minha ordem. E está aqui meu stop. E é isso. Assim, não tem muito mistério. Com isso, a gente consegue colocar nossas ordens. A gente vê o interessante aqui, por exemplo, na... Eu mostrei isso no último vídeo. Se eu criar uma nova ordem. Vou aqui, nova ordem do Bitcoin. Se eu comprar um 0,01 do Bitcoin aqui, ó. Quanto que eu vou usar de margem? Eu tenho de margem livre aqui 1.800. Quanto que eu uso de margem? Ele vai mostrar. Vou colocar 0,01, tá? O preço eu vou colocar lá para não ter o perigo. 5,53 mil, tá? Com um micro lote de Bitcoin. Quanto que eu vou gastar? 177 de margem, tá? E se meu take, meu stop, tiver lá no 61,860... 61,860... Tá? Eu vou estar arriscando 4% da conta. Posso colocar meu sell limit aqui. Meu sell limit, o take profit, onde é que tá? Eu posso arrastar. Tá? Olha lá. Aqui, ó. Ali é meu stop loss. Meu take aqui, né? Meu stop aqui. E tá ordem pendente. Posso arrastar essa ordem e falar se o Bitcoin chegar aqui, eu quero vender. E deixa essa ordem pendente. Certo? É... Uma coisa legal, a gente também consegue ver aqui, ó... É... Ver aqui, ó... Personalize Chart. É muito importante. Tem muita gente que não... Não vê isso aqui, ó. Trading. Bid e Ask. Você tem as duas linhas de preço. Tá? Aqui tá no semanal, por isso que não tá aparecendo. Às vezes a pessoa fala, nossa, a corretora me stopou e nem... E o preço nem chegou no... O preço nem chegou no que eu tinha colocado. Tô colocando aqui de um minuto. O preço nem chegou onde que eu tinha colocado meu stop. É porque ele tá só vendo essa linha aqui, ó. Muitas vezes, essa linha de venda não tá vendo a linha de compra ali. Então, é muito importante você deixar no gráfico essas duas linhas. Tá? Mas com isso a gente encerra. Eu mostrei aqui. Eu tô clicando no botão direito de criar nova ordem. Mas você tem outras formas de você criar nova ordem. Você pode vir aqui e... Aqui já até fechou uma das minhas ordens. Do euro a gente fechou no lucro ali, ó. Aquela do euro que eu coloquei lá no começo. E tá do bitcoin, tá no prejuízo agora. A gente pode, além do botão direito e criar nova ordem, tem outras formas. Você tem aqui no... Por exemplo, aqui no XTB, você pode vir aqui, ó. No ativo e vir aqui, ó. Nova ordem, tá? Vim aqui, ó. Quero comprar. E clica aqui e ele compra. Ou você vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na informação do ativo. Open ticket. Aí aqui você pode colocar a ordem. Todas as plataformas têm suas formas, né? Não é muito diferente nisso, tá? Mas é isso que eu queria mostrar. A gente vê aqui, por exemplo, tem a posição aberta. Ele te mostra a quantidade de um micro lote. Quanto que você usou de margem, né? 88 dólares dos 2 mil dólares. Por que que eu usei 88 dólares? Por quê? Eu comprei 0.01 de Bitcoin. Nesse valor aqui, ó. De 4.400... Então é como se eu tivesse comprado 44.380 de Bitcoin. Dividido por 100. Eu comprei 443 dólares de Bitcoin, tá? Só que ele tem uma alavancagem de 5. Esse aqui é o máximo que permite de Bitcoin, se não me engano. Dividido por 5. Vai lá, ó. Gastei 88 de margem. Então minha margem, 88, vezes 5, que é a alavancagem que ele está me dando. Eu gastei... Eu consegui comprar o equivalente a 443 dólares em Bitcoin. Que dá um micro lote. Porque um lote de Bitcoin aqui é um Bitcoin, né? Se a gente for em moedas, um lote cheio são 100 mil. Aqui, ó. Seria 100 mil euros, 100 mil dólares australianos. No caso do Bitcoin, um lote é um. Você consegue ver aqui, ó. Based asset. Né? Aqui, ó. E falando aqui, ó. O que é um lote e tal, né? Enfim. Então eu vou encerrando aqui para o vídeo não ficar muito grande. Espero que você tenha entendido essa questão de como abriga os tipos de compra, venda. Essa questão que eu acho muito importante de você entender que quantos por cento da conta você está arriscando na sua trade. Quantos por cento da conta não é quanto que você usou de margem ou quanto nominal que você comprou, que você está arriscando. Você arrisca o tanto que você vai deixar você perder se pegar no seu stop. Se você não tiver um stop loss, você não sabe quanto que você está arriscando na conta. Você pode, na verdade, estar arriscando a conta inteira. Porque se for contra você indefinidamente, né? Você pode perder tudo. Na verdade, 50% da sua margem. Eles já vão te dar um stop out, como a gente falou no último vídeo. E vão fechar a sua operação. Tá certo? Mas é muito bom você se familiarizar com isso aqui. Sugiro você criar uma conta de demonstração antes de começar a operar. E ir aprofundando nisso aí. Beleza? Deixa aqui um comentário falando se você gostou desse vídeo. Se você está sentindo falta de alguma coisa para você começar a operar. Se te ajudou essa série, se não ajudou. Te agradeço muito por ter acompanhado essa série. Deixa aqui um comentário falando qualquer coisa, algum outro vídeo que você queira. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.